Está sendo organizado em nossa escola e em toda maneira. É um prêmio estudativo. E é com muita satisfação que de já nós parabenizamos as chapas que se formaram, parabenizamos a quem está lá pelo apoio e a campanha desses alunos que nos colocam à frente, se colocam à disposição para liderar as ideias, liderar as ações do nosso alunado. Então, hoje nós estamos tendo um rápido comício, eu não vou assinar o lugar nenhum, para que os nossos servidados tenham oportunidade de apresentar a todos, uma vez só, suas propostas de trabalho em todas as frentes que o governo pode atuar. Então, é com muito prazer que convidamos os membros da Chapa 22 anos, a Chapa 22 anos, que é o governo do São Paulo, a Anilson Mouros, a Anilson Mouros, a Anilson Mouros, e a Anilson Mouros. A Anilson Mouros, a Anilson Mouros, o governo do São Paulo, a Anilson Mouros, Bom dia, meus secretários e meus ministros de Minas, alguns sabores que estarão junto com a gente, meu amigo aqui, Filipe, Paribas, Luanjo, Isarias, Vitória, Henrique, Jens, Júlia, Sou Lá ou Isaia, Você gosta, Olha, nós teremos também a presença na chapa 7-7, o PSL, Partido Socialista Estudiantil. É um dos estudantes que acreditam ainda no socialismo. Ele teve a chapa 25, a União faz a força, né? Nós ajudaremos de chapa a chapa para a liga aqui à frente, até porque não cabe ter o número aqui de uma vez. Então, a primeira chapa vai falar sobre as propostas e em seguida vem a cirúrgula e a tecida. Então, a partir de agora, nós pedimos a mais atenção, porque ouviremos as propostas da chapa 22.